Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende. Você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Se você não estiver inscrito, não compartilhar e não deixar joinha, não adianta deixar um comentário lá embaixo, porque você não vai concorrer dessa forma. Tem que seguir as regras que eu passo pra você a respeito de concorrer o nosso sorteio. Tá bom, meu bem? Hoje, nesse exato momento, eu vou ensinar pra você que quer mudanças financeiras na sua vida. Você quer ter riquezas em abundância pra você que já está cansado de ter uma vida regrada financeiramente. O primeiro passo é você mudar a forma de pensar. começar a deixar de pensar negativo e começar a pensar positivo, a orar positivamente. Tá bom, meu bem? Então, você deve fazer essa oração por tempo indeterminado. Você deve fazer com fé, pensamento positivo, mentalizar a riqueza, a abundância fluindo em sua vida e fazer com determinação. Faça a oração comigo, oração da riqueza e abundância. Acredito em um Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares, nas cidades, nos mares, na multidão, no céu cheio de estrela, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu. Já que sou filho de um Deus de abundância. Me sinto rico, como se tivesse muito dinheiro na minha disposição. Me sinto, como se eu pudesse comprar qualquer coisa. Ir a qualquer lugar, comprar qualquer carro em qualquer quantidade. Comprar qualquer roupa e em qualquer quantidade. Morar onde eu quiser, porque o meu cálice transborda. Meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante, como as cataratas do Iguaçu, que jorram milhões de águas a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer, e até mesmo hoje à noite, enquanto estive dormindo, ave fortuna, viva fortuna, viva a prosperidade, viva a riqueza, viva a abundância. Eu, fulano de tal, experimento as riquezas da vida, porque acredito em um Deus de riqueza, um Deus de abundância, aquele que me criou, ou a minha fonte. É abundante como as cachoeiras, que essa sensação de riqueza me acompanha todos os dias, de agora em diante, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.